Música Eu amo uma dança, uma desacelha, eu posso nadar no meu ano e a noite feita Eu me sinto sem ser um, nada pra te ver, eu pego o meu, eu a noite inteira Tô na solidão, ouvindo toda, eu só sei sofrer, e só tenho certeza Tô na solidão, e com o coração, pra me ser caçado, e com o apaixonado, eu sou alto pra cá Tô na solidão Tô na solidão Tô na solidão, e com o apaixonado, eu sou alto pra cá Tô na solidão, e com o apaixonado, eu posso nadar no meu ano e a noite feita Eu me sinto sem ser um, nada pra te ver, eu pego o meu, eu a noite inteira Tô na solidão, tô na solidão, eu sou alto pra cá Tô na solidão, e com o coração, pra me ser caçado, e com o apaixonado, eu sou alto pra cá